Bom dia família, boa tarde, boa noite, eu sou o Roberto Ferreira, estou aqui para dizer para vocês e dar uma notícia bacana para vocês, graças a Deus, resgatamos o nosso canal, não foi fácil, mas com a energia bacana de vocês, com as orações de vocês, o nosso canal está de volta e eu estou aqui para agradecer cada um de vocês, meus seguidores lá da família dos membros, do YouTube, também do Instagram, aqui mobilizado lá do Facebook também, todo mundo assim, em oração, na torcida que o professor Roberto está de volta e eu vou estar de volta com vocês a partir de semana que vem com os vídeos novos, novidades no canal e peço que vocês compartilhem bastante e não se desanime, porque graças a Deus, pela honra e glória do Senhor Jesus, estamos de volta aqui no nosso cantinho bem especial com vocês, com a minha placa de 100 mil seguidores, hoje nós estamos com 157 mil seguidores, graças a Deus, estamos de volta, quero agradecer você que mandou celebrar a missa, a Célia Regina, em ação de graça, a Célia Regina, que chegamos aqui, graças a Deus, Maria do Socorro, Lisete e vocês aqui dos seguidores membros, muita gratidão a vocês, compartilhem esse vídeo para as pessoas e saber sim que nós lutamos, lutamos, chegamos até aqui, graças a Deus, porque o nosso canal tem pessoas de valor e que não tem preço, então por dinheiro nenhum venderia o meu canal e lutamos até conseguir o canal de volta, gratidão YouTube pela força, gratidão família YouTube, que deu todo o apoio, todo o suporte e nós estamos de volta, graças a Deus. Inscreva-se no canal, compartilhe bastante, logo acima tem a foto do meu filho, vai nela e clique, vai para o canal dele, passa a visita por lá. E é isso aí, gente, reze por mim, olhe por mim e se me encontrar por aí, por favor, me abraça, tchau, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito feliz, valeu, obrigado!